O lindo ainda tem muita coisa, na roda seu Deus é Coisas trouxas e firmes, que ainda não sabes Não tem surpresa, nem imagina, mas a vontade E mesmo que o tempo, não espera Espírito de Senhor, que a sua vez passou Mas olha só Deus, esse é o meu amor A voz daquele que te chame, daquele que te chame Dizendo assim, você vai crescer Mais uma vez, vai poder se alegrar Mais uma vez Crescer a tua paz Porque o céu ainda tem mais Você vai crescer Mais uma vez, vai poder se alegrar Mais uma vez, vai poder se alegrar Mas vai ser o meu Senhor, que o céu ainda tem mais Crescer a tua paz E mesmo que o céu ainda tem mais Mais uma vez, vai poder se alegrar